O que eu mais gosto de treinar o curling é que ele é um cara que ele recebe bem os desafios, né? Que hoje é um treino totalmente desconfortável e tipo, não é um exercício desconfortável. São quatro exercícios que exigem muito fôlego, força, concentração e coragem. É meu hobby isso aqui, é meu lazer, é meu trabalho, é tudo. É isso aí galera do canal, hoje um treino old school com o nosso menino Gullin. Ele está iniciando na mesa romana, que é um exercício que muitos têm muita dificuldade, mas ele se sente mais confortável e mais fortalecido a sua lombar. Então a gente vai iniciar aqui e vocês vão ver o drama de um treino old school sem cabo. Não, mas tem que lembrar também que férias é, pra mim férias é treinando mais, é poder treinar três horas tranquilão. Porque lá no Rio, não que aqui seja o melhor CT do Brasil, mas lá no Rio tem umas academias que é só ferrolho, todo mundo treinando sem ar, sem camisa. Muito legal. O Gullin, agora pra dar um gás no teu treino, você vai precisar. Muito obrigado. Nossa, a gasolina é aditivada. Posso direto, mano. Todo, quer dizer direto, quando eu vou mandar um treinão bolado, perna, assim, ou então o dia que eu quero treinar mais tempo, sempre jogo lá no store, mano, que eu tomo direto. Sente um pumpzão, monstro. Pump? E eu sinto que, vocês sabem que eu tenho um probleminha de vomitar depois de tomar o Évora, né? Porque o treino fica muito puxado, só que esse aqui, mano, eu sinto que a absorção é muito mais rápida. Então, assim, tomei agora, daqui a, sei lá, dez minutos já é como se eu não tivesse tomado nada. Só os efeitos, né? Fiz comando. Pode ir. Aí. Um. 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 Um dos melhores exercícios para aumentar a expansão das costas, barra fixa, entendeu? O ideal é sempre iniciar com ele, se você fizer uma remada curvada e voltar para ele, a parada vai ficar meio difícil você puxar teu próprio peso sem a ajuda da nossa grande amiga Rodana, tá? Então o ideal é sempre iniciar por ele. Yes! Tava saudade do cruz aí. Pô, mano, quando eu cheguei e vi ele no CT, eu já dei logo um abraço no cara, mano. Aí eu já fui lá e dei um esporro, né? Não, é. Normal, né? Padrão, senão eu ia falar, tem alguma coisa estranha. Mas é assim que é bom, quem passa muita mão na cabeça não quer ser o bem. Se quer moldar o cara para a guerra, irmão, não é para ser o bebê Johnson, é para a guerra. 13, parcial, vai. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Dá uma barra lá do rio. Quantos? 12. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Deu. 9, 7. Mas também agora já está no limite. Deu entrar em preparação mês que vem. Então agora é mais consolidar. Porque era para ganhar, já ganhou. E aí depois, 15, 16 semanas de deserto. Passar o Natal comendo marmita. 10, 12, 13. Não tinha 5. Mais 5 agora. 1. Forte. 2. Forte. 3. 2 dessa. Mais uma. Boa. Boa. Isso foi melhor, meu. Foi. Até que eu botei mais 3 metros. Muito bom. Aonde? Pelve. Umbigo. Pelve. Pelve, né? O umbigo já começa a pegar muito trapézio. Então esse é o grande erro da galera. A galera joga muita carga. E começa a remar umbigo. Um pouco para cima do umbigo. Aí só ativa a trapézio. E a parte baixa das costas fica... Demorou. Esquecida, né? Porque tipo, a remada curvada, se você já ficar no posicionamento dela correto, já é pesado pra caralho. Sim. Entendeu? E você remar ela corretamente, você não consegue botar muita carga. Sim. Então, ó. Um ano atrás, um até mais. Eu já cheguei a botar 160 total. Só que também não conduzia nada. Era aquele tipo terra. Tipo assim, eu pego por parâmetro muito assim, um cara que eu gosto de ver treinando é o Nick Walker. O Chau Clarida. Os caras colocam duas placas de 20. Duas placas de 20 e uma de 10. Sim. Entendeu? E tipo, até aí você olha as costas dos caras. É um bloco de músculo. Uma bola de carne. E foi até... Eu passei a trabalhar mais conduzindo. Depois de um dos primeiros treinos que a gente fez, que você falou do conduzir. Você, Leandro, conduz. Porque na minha cabeceira, que a gente ouve muito, explode subida, controla descida. Vocês não falaram, ó. Conduz a subida e a descida. Game muda. Ah, total, né? Porque daí é você que domina, né? Sim. Não a carga te domina. Pode soltar. O que eu mais gosto de treinar o Gully, que ele é um cara que ele recebe bem os desafios, né? Que hoje é um treino totalmente desconfortável. E tipo, não é um exercício desconfortável. São quatro exercícios que exigem muito fôlego, força, concentração e coragem. Porque a barra livre, tanto no agachamento quanto terra, remada cavalinho, remada curvada, são exercícios que se você perder um momento a conexão corpo-mente-barra, você se lesiona. Então, ou você tá centrado, concentrado, senão você se fode, entendeu? Então, a melhor meditação nada mais é do que um exercício livre. Se passar qualquer outra coisa na tua cabeça naquele momento, você perde a postura e você se lesiona. Então, é uma das melhores terapias. E sem contar que é muito desafiador, né? Entendeu? É legal. É um treino agressivo. Muitas vezes você pode até roubar um pouco, mas é um treino que ele mexe com toda a tua estrutura. Então, ele tem um poder muito grande no teu corpo. Então, você aí de casa que quiser se desafiar, é um bom treino. Pra você desafiar a tua mente. A tua cabeça, ela vai dizer pra você parar e que você é maluco. Mas o teu corpo vai querer. Isso. Um. Dois. Só alonga um pouquinho mais. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Boa. Ótimo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Alonga um pouquinho mais. Seis. Sete. Oito. Bora. Nove. Dez. Duas. Uma. Boa. Easy, man. Fácil. Se concentra. Que agora a gente vai fazer. Falhou. Vou tirar uma bolacha. Falhou. Vou tirar mais uma bolacha. Ok? Então, se concentra. Mentaliza. Pra vir pra morte. Posso botar o fone? Pode. Ó. Essa é uma coisa muito legal. Que bastante gente me pergunta. Pô, eu vejo muitas vezes você treinando o cara com um fone. Como a gente trabalha o dia a dia. Já tem formas de eu fazer a comunicação sem eles precisarem me ouvir. Então, tem séries que eu preciso que eles consigam se conectar. E todo o ambiente que tiver mais favorável pra que eles consigam ultrapassar o seu limite. É ganho pra nós. Então, o Gulen, o Diego, são caras que quando entram naquela série que é basicamente a chave do treino, eles pedem pra colocar uma música. E eu não vou dizer pros caras que não, porque eu vou conseguir extrair o máximo deles com a música. Então, eu consigo quase extrair 5 a 6 repetições a mais. Então, não é falta de respeito comigo, mas sim você analisar o contexto geral e utilizar todas as formas de extrair o 100% do atleta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Seis, sete, oito, nove, vai, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, boa, vai, ai caralho, boa, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, eu quero tirar mais um mão? não tá bom eoora vou vou deixar ele respirar eu vou matar a curiosidade vocês aí de casa Pra saber qual é o som Que ele utiliza Pra essa série Vou deixar ele respirar um pouquinho Mas você deve estar se perguntando Que música que ele gosta de ouvir? Posso mostrar já agora? Mostra aí, mostra aí, pô A galera gosta Bom Você vai Você vai achar que é tudo menos isso M M My House Back to black Pelo menos naqueles rap louco teu lá, né? Rap russo É, viu? Rap russo, mano Então, pra vocês verem, cara, como é louco, né? Eu achei que era um rock pesado pra caralho E não é Às vezes é Depende do momento, depende do dia Às vezes é 50 cent Gosto muito de botar um 50 cent Mas Normalmente Vai de acordo com o treino Mano, é que o treino pra mim É o momento do meu dia, sacou? Então E música É uma paixão minha Assim como fiz com turismo Não cantar Compor Mas escutar Então Eu chego no treino Escutando uma De acordo com a série Eu vou mudando Então tem vezes Que no mesmo treino Eu ouço rap Ouço em Ouço rock É, mano É meu hobby isso aqui É meu lazer É meu trabalho É tudo Ficar treinando Por isso que eu gosto muito Fone Muito Ah Me dá um suplemento Você vai lá, mano Fala Porra Merece e tal Aí dá Aí no final de semana Onde é que a pessoa tá Gastando com whisky É Legal É a vida, irmão Mas isso aí Só aprende Na prática, irmão Não adianta falar Que o coração molesse pra aqui Quatro Cinco Dois Sete Oito Nove Dez Onze Onze O que você acha, Denis Wolf? Porra Achei ele um cara muito bom, mano Mas as colocações Que assim Expressivo mesmo Tipo assim É que eu não conheço a sua carreira toda Só sei dele nos Olimpia Mas eu acho que Ele não chegou nem a pegar top 4 No Olimpia Não É que faltava panturrilha pra ele, né Porra, mas o cara levava em consideração? Claro Imagina que todos os outros tinham E quem não tinha É, se fudia É, não Quem não tinha Botava Botava na marra Daí ele teve uma Você acompanhar um pouco a história dele Ele teve uma puta evolução Quando o Patrick Tur Trabalhou com ele Um Dois Três Foi Bom Um Boa Dois Dois Quatro Cinco Seis Sete Vai Três Não Não pensa Vai Dois Mais uma Bora Melhor de todas Boa Ah Tudo treino com cruz Termina no mesmo lugar Barril Estamos não sentindo nada Não tem Último exercício Dez reps Nada Zero É por isso que É muito bom Também lógico Ter coach e tal Mas você Buscar conhecimento Na prática Que agora Futuramente Quando eu me tornar coach Sei lá Daqui a 10, 15, 20 anos Tô sentindo dor no lombar Testa banco romano Pô Isso é foda Temo Foda Yep Um Dois Três Ah, shh, shh, shh. Ah, shh, 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 shh. Ah. Ah. É, pesou Mas já tá melhor do que da última A última Naquele vídeo lá Acho que a gente fez com 120 10 a mais Muito bom Se botar primeiro exercício Ah, vai fácil Vai fácil Fazendo sempre, nós nunca trabalhamos para ficar fácil Para ficar difícil E desafiador Rapaziada, esse homem É o brabo, chefe Só que assim, hoje em dia Quer dizer, hoje em dia O esporte, ele sempre Levou a mídia em consideração Até porque É assim, é um esporte que é Vendável, é um esporte maneiro De se acompanhar Não é só um Como se fosse um Futebol que chutou é gol Com uma parada mais subjetiva Mídia sempre levou em consideração Só que esse cara, irmão Ele sempre foi caverna Agora Que Ele tá conseguindo Se mostrar mais, sacou? Porque enquanto todo mundo Tava mostrando Tal que é o certo também Ele tava caverna Mostrando resultado Nele, nos atletas dele Então pode anotar Esse homem aqui, mano Vai fazer muito barulho Já mostrou Com o Livinho Já mostrou com o Porto Já mostrou com o Hércules A competência dele Então, ó Fiquem ligados Que foi o Melhor coach Do Brasil Tô levando em consideração Olimpia, irmão Joguei no ar Valeu Cruz, muito obrigado Obrigado, irmão Você é brabo Você sabe que eu te admiro pra caralho Tamo junto Então é isso aí, galera Se vocês puderam acompanhar Um treino Old school Sem cabo Totalmente desafiador Onde o cara vai acabar Beirando a morte Nada confortável Totalmente desconfortável Lembrando sempre Que o crescimento Ele só acontece Na zona de desconforto Na zona de conforto Não E terça-feira que vem Nós temos um leg day Então prepare-se Já tô Já vou Já vou começar a me preparar Carbar, entendeu? Que vai Você sabe que Dessa vez eu não vou golfar Tô prometendo